Oi gente, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um smoke glam, eu vi uma live da Prilessa e eu achei essa maquiagem lindíssima e eu resolvi compartilhar com vocês. É claro que eu não tinha os mesmos produtos que ela usou, né? Mas a gente tem que se virar com o que tem. Então, bora pro vídeo. Vou começar o esfumado usando essa sombra da MAC, que é a Soft Brown. E o pincel que eu vou usar é o 221 da MAC. A sombra é a mesma que ela usou e o pincel também, mas algumas coisas eu não tinha, eu tive que adaptar. Então, o esfumado é um esfumado mais arredondado, contornando o globo ocular. Percebam que eu venho depositando a sombra, depois que eu deposito, eu começo a esfumar. E eu vou sempre colocando mais sombra, onde há necessidade, vou depositando e depois eu venho esfumando as bordas. No cantinho interno do olho, eu esfumo com movimentos de vai e vem, pra que essa sombra não invada o nariz e cria uma sombra ali que fica muito feio. Agora, com o mesmo pincel 221, eu não troquei. E essa outra sombra da MAC, que o nome dela é Saddle, eu vou intensificar agora esse esfumado, né? A Saddle, ela é um pouquinho mais escura que a Soft Brown. Então, eu venho construindo agora um degradê no esfumado. Faço a mesma coisa, deposito a sombra, depois eu venho esfumando as bordinhas. No cantinho interno, movimentos de vai e vem. Ó, agora dá pra vocês perceberem bem o movimento que eu fiz. E o esfumado é basicamente isso. Vai depositando sombra, vai esfumando as bordinhas, até pigmentar, até deixar da cor que você deseja. Agora, eu troquei o pincel, peguei um da Dye Makeup, um menorzinho de esfumar, e essa última cor da paleta T5, da Atelier Paris. E venho depositando agora bem no côncavo. Sempre que eu diminuo o pincel, eu esfumo um pouco abaixo da outra cor, pra que eu possa criar o degradê e não perca esse degradê, né? Senão, depois eu tenho que voltar e construir tudo novamente. Essa sombra da Atelier Paris, ela é uma sombra super pigmentada, eu adoro. A Pri usou um batom, o Anastasia, da Pausa para Feminices. Às vezes, como eu não tenho esse batom, eu resolvi preencher com o delineador em gel da Inglot, esse é na cor marrom. E só que eu acho que o batom, ele é mais fácil de esfumar do que o delineador. Delineador, além dele ser mais difícil de esfumar, ele seca muito rápido. E se ele secar e não tiver bem esfumadinho, ele vai criar marcas. Então, tem que tomar bastante cuidado, vir bem rápido mesmo esfumando, pra que ele não seque e aí crie uma borda ali. Nunca mais a gente consegue tirar na vida, né? Então, se vocês tiverem um batom aí da cor, podem utilizar ela na live que ela fez. Ela usou um batom, né, da Pausa para Feminices, como eu falei pra vocês. E deu, assim, super certo. Agora, eu voltei com aquele marrom mais escuro da paletinha da Atelier Paris, e aplico bem na bordinha ali do delineador e da sombra, só pra não ficar aquela divisão feia. Agora, eu voltei com o pincel 221 da MAC, um pouquinho da Soft Brown, bem pouquinho mesmo, e venho esfumando as bordinhas. Porque acaba perdendo um pouquinho desse degradê ali, quando vai colocando a cor escura, né? Então, eu volto só nas bordinhas mesmo, trabalhando, pra deixar bem leve, e deixar esse esfumado aí bem bonitinho, com o acabamento perfeito. Agora, eu vou pegar esse glitter da Katarina Hill, que é o Explosion. Esse dourado lindo, eu acho ele muito parecido com o Gold da MAC. E também esse da Bittarra, que é o 212, que é mais um bronze. Então, eu peguei um glitter dourado da Katarina Hill, mais um bronze, e vou fazer uma misturinha dos dois. Eu vou usar essa cola da Benay, pra fazer a minha misturinha. Um pouquinho de cola, mais os dois glitters. E eu faço uma laminha, né? Que a Pril é essa que criou essa laminha aí, gente, dá super certo. Desde que você use uma cola, como essa, da Benay, tem da Nath Capello, tem várias colas assim, tem da Fendi, tem várias colas assim no mercado. Você mistura, cola com o glitter, faz uma laminha, e aí vem aplicando. Facilita horrores a nossa vida, porque o glitter não fica caindo no rosto da cliente, você consegue sumar o glitter. Ai, gente, sério, é maravilhoso. Façam essa misturinha e depois me contem. Desde que eu comecei a aplicar o glitter dessa forma, fazendo essa misturinha, eu nunca mais sofri com glitter caindo na pele da cliente. Então, é maravilhoso. Pessoal, agora anotem essa dica aí. Eu venho com um corretivo e um pincel bem fininho, e aplico entre os cílios inferiores. Porque como a gente selou bem essa parte abaixo dos olhos, depois você vem com a sombra, ela meio que não pega, né, não gruda. Então, eu faço isso. Eu venho com o pincel fininho, deposito o corretivo, e aí sim eu venho depositando a sombra pra dar o acabamento na linha inferior dos cílios. A cor que eu tô usando é aquele marrom mais escuro da paleta da T5 da Atelier Paris. É o pincel de precisão da Macrylan 907. Agora, eu troquei, peguei um pincel desses de precisão, esse é da Dye Makeup, e eu venho com a Settle, a sombra Settle da Mac, e esfumo as bordas. A gente precisa fazer essa conexão da parte de baixo dos olhos com a parte de cima, pra ficar com acabamento bonito, acabamento perfeito. Agora, eu peguei um pincel chanfrado e o delineador marrom, e vou aplicar na linha d'água dela. Passei máscara nos cílios, essa máscara que eu tô usando é da Eudora. Peguei os cílios de Mink Fake, esse é da Nina Beauty. Eu sempre dou aquela giradinha ali pra ele ficar no formatinho mais curvadinho, pra encaixar no olho, ó, tá vendo? Aí, facilita um monte. É dica preciosa. Agora, eu vim com o pigmento ouro 3D da Bittarra, e apliquei bem no ponto alto da sobrancelha. Olha só que brilho lindo que fica. Batom, eu vou usar o número 30 da Latica. O pincel que eu uso pra aplicar batom é o da MAC. Esse pincel, ele é um pincel de precisão, mas, quando ele chegou pra mim, eu falei, não, esse pincel é perfeito pra passar batom, e eu passo batom com ele. E confesso pra vocês que, desde que eu comecei a usar esse pincel aí, a minha vida mudou. Ele é maravilhoso. Perfeito. Se eu não me engano, é o 231. Ah, eu tenho que olhar, mas eu, se eu não me engano, é o 231 da MAC. Procurem aí. Ele é perfeito. E eu aplico batom nas minhas clientes com a boca fechada, gente. Porque assim, elas não ficam com a boca sambando de um lado pro outro, sabe? Você vai com o pincel de um lado, ela mexe a boca pro outro. E acaba dificultando na hora de aplicar. Então, eu peço pra cliente ficar com a boca bem fechadinha, e aí eu consigo aplicar o batom direitinho. Eu usei um pouquinho do corretivo da Tracta por cima do batom, só pra dar uma clareada nele, pra dar aquele efeito de lábio maior, assim. Eu deixo só a bordinha do batom aparecendo. Quando seca ali, fica lindíssimo. Pessoal, eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, comentar, deixar o like. E sigam também lá no Instagram, que é o Cleia Liller Makeup. Eu sempre tô postando coisas do meu dia a dia por lá, né? Da correria da vida de maquiadora aí. Agora eu venho com um pincel bem fofo. Esse é da Dye Makeup, um bem fofão. E com o pó da cor dela, eu venho trabalhando ali nas bordinhas, pra deixar ainda mais suave. Pra não deixar tão marcado. E a Pri também deu essa dica de pegar um pincel fofo, um pouquinho da Soft Brown, e dar uma alongadinha ali no finalzinho. Confesso que eu não gostei muito de fazer dessa forma, não. Prefiro fazer da forma que eu sempre faço, que é quando eu tô aplicando a sombra, eu já vou alongando. É, deixar pra alongar assim no final, eu não curti muito. Mas aí vai de cada um, como se adapta a técnica, né? Agora, eu passei um pouquinho de cola da NYX, bem no pontinho alto da sobrancelha, porque eu achei que o pigmento não tava ficando, sabe? Ele tava saindo. Então, eu criei uma aderênciazinha ali com a cola da NYX, e aí eu vim com o pincel depositando o pigmento novamente. E aí, sim, pigmentou e ficou incrível. Ficou lindíssimo. Agora, eu vim com o delineador, o marrom mesmo, da Inglot, e vou fazer um delineado bem fininho na raiz dos cílios, só pra esconder mesmo a colinha, pra dar um acabamento, ficar tudo perfeitinho. Pra finalizar, eu vim com o iluminador da Inglot, e reaplico, porque como a gente fica tocando na pele durante o processo da maquiagem, acaba saindo um pouquinho. Então, eu vim com um pouquinho de iluminador ali, no alto das maçãs, um pouquinho do nariz, queixo e entre as sobrancelhas. E olha só que linda que ficou essa maquiagem. Gente, essa maquiagem não tem erro, super fácil, né? E se você não tem essas cores de sombra, usa as que vocês têm aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um super beijo, e até os próximos vídeos. E aí